Ei mundo, aguenta eu que hoje eu tô demais Finalmente encontrei a paz E a felicidade mora aqui Ei mundo, aguenta eu que hoje eu tô assim Deus deu um presente para mim Desde então não paro de sorguir Se tiver pagode então, tá tudo lindo, tá perfeito Eu sou desse jeito, se quiser me acompanhar Sempre tem lugar, puxa uma cadeira e vem pra batucar Pra batucar, se tiver pagode então, tô em casa batuqueiro Eu sou brasileiro, deixa o samba me levar pra qualquer lugar Pela madrugada até o sol raiar Chega mais pra você ver, quando a batucada começar O nosso clima vai ferver e o bicho vai pegar Chega mais pra você ver, quando a batucada começar O nosso clima vai ferver e o bicho vai pegar Se liga aí Ei mundo, aguenta eu que hoje eu tô demais Tchau mulher